Eu sei que a gente lida com um calor muito grande no Brasil, né, que a gente sempre quer colocar um shortinho, uma blusinha e tal, mas acho que a mulher brasileira tem um estilo muito próprio, assim, muito autêntico. E eu acho que a gente sabe carregar essa bandeira muito bem, né, o Mississippi é a cor do Brasil, gente, é Brasil, o Brasil é colorido, o Brasil até é único, então acho que, lógico, nós sabemos nos vestir, sim, senhor. Ai, eu sou meio viciada em vestido, porque às vezes, vou falar a verdade, eu tenho um pouco de preguiça de ter que ficar escolhendo a parte de baixo com a parte de cima. Às vezes eu vou e faço, mas como eu tenho uma vida muito corrida e muitas vezes eu tenho que me vestir rapidamente para algum evento, para alguma situação, eu sempre pego uma coisa que seja fácil, de fácil acesso a um vestido muito bacana, né, com recorte bacana, e jogo um casaquinho por cima e já estou pronta. Então não tem que ficar a parte de baixo, a parte de cima e os sapatos, já diminui o trabalho pela metade. E aí